São 6 horas e 15 minutos, nós temos aí as quartas-feiras um bate-papo de saúde com o fisioterapeuta Randy Marcos já está conosco ao telefone. Randy, bom dia. Bom dia, Jofre. Prazer novamente estar aqui com você. Prazer é nosso. Olha, o tema de hoje, você nos sugere, né? É bem interessante, a função aí dos alimentos em nossa vida, não é? A influência da vida moderna, a gente sabe que muitos fatores da modernidade nos levam ao sedentarismo, nos levam aos fast foods, nos levam a nos alimentarmos, digamos assim. De forma não muito satisfatória ou não muito saudável, né? Muito saudável para o nosso organismo. E como esses alimentos podem afetar a nossa saúde, Randy? Jofre, acredito que a maioria dos nossos ouvintes já entendam um pouco sobre a influência negativa de alguns alimentos. Mas a gente não pode deixar de ratificar aqui, confirmar algumas coisas e principalmente levantar alguns dados muito interessantes, Jofre. Por exemplo, nós temos hoje, Jofre, uma lata de refrigerante qualquer contendo, sabe aqueles saquinhos de açúcares que a gente geralmente encontra em uma chonete? O cafezinho e tal? Exatamente. Uma lata de refrigerante daquela tem sete saquinhos de açúcares daquele saquinho. Se uma pessoa passar a consumir, no caso, uma latinha por dia durante uma semana, ela vai estar consumindo 260 gramas aproximadamente. Quase uma lata cheia de refrigerante de açúcar. E se você multiplicar isso por mês, uma latinha dessa por dia, ela está ingerindo 1 quilo 110 gramas de açúcar só de refrigerante. E aí é uma preocupação muito grande que nós temos, Jofre, porque o açúcar está dentro de um dos grandes causadores de morte pelo mundo todo. Cerca de 35 milhões de pessoas morrem pelo mundo por conta da ingestão excessiva de açúcar. E além disso, vem os outros, além do refrigerante. A gente tem hoje a questão dos fast foods, a gente tem a questão daqueles salgadinhos, né, que criança adora. Que muitos substituí até por refeição, se os pais deixarem. Cada pacote de salgadinho desses comuns, Jofre, tem 77 gramas de óleo, pra você ter noção. Enquanto isso, nós temos também pessoas que trocam o suco natural por uma caixa de suco daquelas industrializadas. Então, aquela caixa de suco, Jofre, tem 145 gramas de açúcar. Randy, pare por aí que eu já estou quase morrendo. É muito açúcar e esses alimentos a gente costuma chamar de falsos alimentos. Na verdade, são falsas alimentações que além do risco nutricional, pode afetar muito a função do sistema músculo esquelético também. E só pra completar, sabe aquele suquinho em pó, que a propaganda é muito bonita, com muita fruta, com tudo? Ele tem apenas 1% de suco de fruta, no caso. Se for de laranja, é 1% de suco de laranja. O resto, você pode imaginar de tudo, tem um pouco. Nossa senhora. Os sucos eu não sou muito fã não, mas o refrigerante eu preciso me policiar. Exatamente. Não é a nossa função do ponto de vista como fisioterapeuta, mas como profissional de saúde. A gente tem que levantar sempre esse alerta e mostrando dados reais para que cada vez mais as pessoas que ainda ingerem se conscientizem um pouco, porque afeta o corpo de uma maneira geral. Não só o coração, não só a circulação, como outras partes. Essa parte mais de locomoção, assim, voltada mais para a sua área. Seus pacientes, por exemplo, já chegam com problemas musculares por conta de uma má alimentação? Você já vê isso no seu consultório? Esses problemas que influenciam a função muscular, por exemplo, Rady? Jofre, hoje, atualmente, a fisioterapia, vamos dizer assim, mais moderna, um raciocínio do sistema muscular mais moderno, ele leva muito em consideração o organismo como um todo. Então, se você não tem um potencial nutritivo na sua alimentação, na verdade, você não tem uma quantidade equilibrada de açúcar, você não tem uma quantidade de proteína, de aminoácidos que dê condições para o seu músculo se desenvolver e funcionar bem, isso já vai estar afetando de maneira muito importante a função muscular. Porém, ainda temos outros agravantes. Por quê? Dentro desse raciocínio, nós temos, vamos supor aqui, um estômago que recebe todas essas influências, vamos dizer assim, de substâncias industrializadas, onde aquela camada, aquele tecido do estômago não está apto a receber, ele estaria apto para receber uma alimentação mais natural. e com isso gera as famosas úlceras, as famosas gastrites, azias, e essa inflamação e esse processo de dor vai gerar uma acomodação postural no sentido de convergência para aquele ponto. Sabe aquele momento que a gente sente uma cólica e se enrola todo no corpo? Do mesmo jeito, a gente vai sentir uma gastrite. A gente até, às vezes, já falou em outros temas, mas para você ver como esse tema é amplo, essa questão do órgão está afetando muito nossa postura de lidar com o mundo, tem atrapalhado muito nossa função laboral no trabalho, nossa função até da dona de casa, porque muitas vezes, quando a gente se enrola para poder proteger alguma dor, ou, por exemplo, no estômago contra de uma azia, meu ombro está todo curvado para frente a partir desse momento. Se eu sou uma senhora que quero levantar o braço para estender roupa no varal, essa minha curvatura acentuada do tórax e do peito já vai alterar o movimento do meu ombro, que não hoje, mas daqui a um mês, dois meses, pode gerar um processo inflamatório pelo processo de esforço repetitivo contra uma necessidade interna do corpo que está sendo afetado por conta de uma alimentação desregrada. Então, a coisa vem uma puxando a outra. E quando, no final, a gente pensa que onde foi que eu bati meu ombro, onde foi que eu bati minhas costas, o que eu fiz de errado, na verdade, é um processo que vem sendo construído, ou melhor, destruído, não é, Júlio? É verdade, tem razão. E aí, ao longo prazo, é que vem os problemas, né? Você vai chegar lá com seus 40, 50 anos, cheio da idade do condor, né? Condor aqui, condor acolá. Exato, porque a partir do momento que a gente tem esse, vamos supor, só em relação a essa questão gástrica, continuando no tema, a gente tem uma força que nos enrola para poder acomodar essa dor. Nós também temos a necessidade de olhar para frente, de manter o olhar horizontalizado, para poder caminhar bem, para poder nos proteger de qualquer eventualidade. E aí, nós contraímos os músculos de extensão do corpo. Então, a gente tem uma força que puxa para frente, uma força que puxa para trás, dando um resultado totalmente de compressão do corpo. Então, é exatamente a sensação de pessoas que tem como se estivessem afundando dentro do corpo. Eu recebo vários pacientes que sempre me dizem, olha, eu não sei o que acontece comigo, eu sinto meu corpo travado, como se eu estivesse afundando dentro dele. Ou seja, existem coisas que estão lhe puxando para baixo, para gerar esse conforto dentro do corpo. Fora isso, Júlio, a gente também tem os alimentos que não são tão industrializados, mas são fermentáveis, entendeu? Que também já tem outra perspectiva nisso. E esses aí podem ajudar? Na verdade, nós temos uma influência, mas sendo diferente, Jofre, que também agridem bastante o corpo. E até muito se tem falado por aí sobre o leite, os derivados, sobre os pães. E vale salientar aqui que eu falo tudo do ponto de vista postural, tá, Jofre? Para depois os amigos nutricionistas não ficarem chateados com as nossas indagações. Porque os leites e os derivados, hoje, para a gente, ele tem um estímulo fermentável muito alto. Quando você ingere esse tipo de alimento, o abdômen fica muito estufado, porque ele fermenta muito. A partir do momento que fermenta, o que é que o corpo entende, Jofre? Vamos dar espaço para esse alimento, porque se a gente contrair e esmagar esse meu abdômen estufado, vai incomodar. E aí, quando nós batemos uma musculatura muito estendida lá atrás, nós mantemos as vértebras todas em compressão de maneira constante. Porque se eu tomo leite hoje, amanhã eu também tomo. Depois eu também tomo. Então, eu tenho uma influência postural de extensão no meu corpo constante. Durante um ano, dois, até a vida toda, porque tem criança que começa a tomar ingerindo leite adulto. Ainda parece um bezerrinho, Jofre? É verdade. A gente tem um estímulo de extensão totalmente impregnado pela pessoa, que faz com que aquelas vértebras mantenham a contração em extensão da musculatura adjacente. Está sempre comprimindo o disco vertebral. Com o tempo, as degenerações vertebrais aparecem. E pode ter certeza, Jofre, eu já atendi pacientes onde chegaram no consultório com muitas dores. A gente, como a gente conversa aqui, tem uma abordagem visceral que libera um pouco das tensões abdominais. Essas tensões foram liberadas e eu orientei procurar um nutricionista e diminuir a ingestão desse tipo de alimento. As dores delas passaram com menos de duas sessões. Na verdade, na primeira sessão, para ser mais afirmativo ainda, mais incisivo. Porque se você combate a causa, Jofre, não tem como você ter uma consequência. Então, se a causa é o estufamento abdominal por conta de um alimento que está lhe empurrando em uma determinada posição prejudicial, se você tira, tudo volta ao normal. O raciocínio é básico e bem direto, como eu estou lhe falando. E muitos até chegam a nos questionar mais inicialmente, é verdade. Ah, eu costumo dizer contrafatos no argumento. Você ainda tem dúvida? É verdade. Ok, então, meu querido Randy, muito obrigado pela sua participação hoje e até a próxima semana. Por nada, Jofre. Para maiores informações como essa, nós temos o canal no YouTube, Dr. Randy Marcos, DR.RANDY, Marcos, com o Jofre. Ok, amigo. Muito obrigado. Um forte abraço para você. Um abraço. Você pode também mandar sua sugestão de pauta para a redação arroba rádio JC News para o quadro de saúde aqui, todas as semanas, às quartas-feiras. Música Obrigado.